Domingo passado, o pastor Gilvão iniciou as pregações no profeta Ageu e na ocasião falou sobre a procrastinação do povo diante da responsabilidade da reconstrução do templo. O povo estava parado, preso na negligência e egoísmo e isso trouxe seca e esterilidade. Hoje, continuaremos no primeiro capítulo de Ageu e falaremos sobre revigoramento espiritual baseado nos versículos de 12 a 15. Abra a palavra de Deus, abra a Bíblia Sagrada ou acesse no capítulo primeiro do profeta Ageu. Versículos de 12 a 15. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus. E as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então, Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, Eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o Espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o Espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o Espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao vigésimo quarto dia do sexto mês. Amém. Olhe comigo neste momento. Nosso Deus, nosso Pai Celeste, graças damos a Ti, Senhor Deus, porque a Tua Palavra continua viva, ó Deus, e eficaz. E neste momento de isolamento, a Tua Palavra ainda fala, Senhor Deus. E suplicamos a Ti, Senhor, que a Tua Palavra hoje fale aos nossos corações profundamente, ó Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Interessante o texto que nós estamos lendo agora, do profeta Ageu. E nós vemos Deus falando ao povo. E nós estamos aqui vivendo o período pós-exílio, o povo tinha voltado o cativeiro babilônico. E aparentemente estavam parados. Então vem o profeta e vai reclamar através de Deus, da Sua Palavra, dizendo que a casa dele, o templo estava destruído. E o povo estava preocupado apenas com a sua própria casa, consigo mesmo, no egoísmo e na negligência. E então, Deus fala ao povo através do profeta. E depois que Deus fala ao povo através do profeta, o povo passa a ouvir a voz de Deus. O povo atende a voz de Deus e passa a temer a este Deus. E uma palavra importante que Deus deu ao povo naquela época foi, Eu sou convosco. Eu estou com você. E então, naquele mesmo momento, o Senhor despertou o Espírito, não só do povo, mas da autoridade política, que era Zorobabel, governador, e da autoridade religiosa, que era Josué, o sumo sacerdote. Essa palavra atingiu todas as classes. E assim Deus falou. E o povo despertou. Houve um revigoramento espiritual, e assim passaram a reconstruir o templo que estava destruído. Deus usa o profeta para reanimar o povo neste momento. Mas uma pergunta que nos vem diante desta situação, por que Deus teve que usar um profeta para reanimar o povo? Visto que o povo estava no cativeiro, passou 70 anos no cativeiro, haviam sido tirados da sua própria terra, das suas casas, e por ordem divina, haviam retornado para o seu lar, para a sua terra. Por que o povo tinha que ser reanimado? Por que o povo tinha que ser revigorado naquele momento, se eles haviam voltado de um cativeiro? Se eles tinham saído do castigo, por que Deus teve que usar o profeta Geu, para revigorar o povo espiritualmente? Para nós entendermos a situação, e por que Deus usou o profeta, meus irmãos, nós temos que entender a realidade da situação. Nós vimos aqui um contraste entre expectativa e realidade. Deixa eu mostrar para os irmãos a expectativa, e a expectativa, a gente encontra isso no Salmo 126, versículos 1 e 2, que diz o seguinte, Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, ficamos como quem sonha, Então, nossa boca se encheu de riso, e nossa língua de cânticos de alegria, e se dizia entre as ações, o Senhor fez grandes coisas por eles. Sabe quando o povo estava retornando, saindo da escravidão, estavam gritando, estamos livres, glória a Deus, vamos retornar para a nossa casa. Então, o povo se encheu de cântico, de alegria, de júbilo, nós estamos de volta. O Senhor restaurou a nossa sorte, e estamos de volta para Sião. Estamos de volta para Jerusalém. Essa era a expectativa, meus irmãos. Mas ao chegar em Jerusalém, ao chegar na região de Judá, eles se depararam com a realidade. E deixe-me falar para os irmãos, sobre a realidade. Qual era de fato a situação naquele momento? A realidade está descrita, meus irmãos, no segundo livro de Reis, capítulo 25, versículos 9 e 10. Vejam o que diz a palavra do Senhor, segundo Reis, 25, 9 e 10. E queimou o templo do Senhor e o Palácio Real. Queimou também todas as casas de Jerusalém e todas as casas vistosas. E todo o exército dos Babilônios, que acompanhava o capitão da guarda, derrubou os muros em redor de Jerusalém. Em suma, o povo havia voltado alegre, festejando, pulando de alegria, voltamos para casa, mas ao chegar na terra, ao chegar em casa, eles encontram um templo totalmente destruído. Claro, o texto de segundo Reis foi 70 anos antes, mas essa foi a realidade que eles encontraram. O templo estava destruído. As casas também destruídas. O muro também destruído. Ou os muros de Jerusalém. Essa foi a realidade que o povo encontrou, meus irmãos. Tudo destruído. Diante dessa situação, o que poderia surgir no meio do povo? É algo tão comum a nós, seres humanos. Olharmos para a situação ruim e reclamarmos. E ficarmos desanimados. E essa era a realidade do povo naquele momento, meus irmãos. desânimo, tristeza, incredulidade. E o resultado da situação, negligência e egoísmo. O povo olhou para o templo. O símbolo da nação judaica, o símbolo do culto, o símbolo da presença de Deus era o templo que estava destruído. Eles olharam para as suas casas, destruídas. Os muros que serviam de proteção, destruídos. Resultado, desânimo, tristeza. Foi neste ambiente, meus irmãos, que surge então o profeta Géu. Em um ambiente que não era mais de alegria. A alegria foi a expectativa quando voltamos à Babilônia. E a realidade foi encontrar algo totalmente destruído. Imagine você sendo preso, passando muito tempo fora de casa. E quando você volta, você encontra os seus jogos destruídos e queimados, irmão Márcio. Imagine, lá, presente de Dutra, tudo queimado. Que tristeza, que tristeza. tudo que tinha de valor para aquele povo, meus irmãos, estava destruído. A sua referência como nação, como povo, estava em ruínas. É nesse ambiente que surge o profeta Géu. E quando nós entendemos a situação, nós entendemos porque houve esse puxão de orelha no povo. Porque Deus teve que reclamar com o povo que estava se preocupando com suas casas e não com a casa de Deus. porque o povo estava sendo negligente e egoísta. Como diz lá, no primeiro capítulo ainda, lá nos versículos 2 e 4, assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa, Senhor, deve ser edificada. Versículo 4, a casa é tempo de habitar, desvoz em casa, apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas. O povo estava desanimado, meus irmãos. E nesse momento surge o profeta Géu com a missão de não apenas animar, mas entusiasmar e encorajar todos a despertarem a consciência na reconstrução do tempo. E isso não era uma questão de animação intelectual. Tinha que ter uma renovação espiritual, um revigoramento espiritual. E a Géu aparece, meus irmãos, no momento mais crítico da história do povo de Israel. E assim percebemos o tamanho da missão do profeta. Desânimo, meus irmãos, é algo ruim e pode causar sérias consequências. Desânimo não é uma disposição do corpo, mas da alma. O corpo apenas reage ao desânimo, seguindo para o esmorecimento. desânimo é algo tão ruim que o sábio em Provérbios, capítulo 17, versículo 22, diz assim, o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido adoece os ossos. Essa é a versão ao meio do século XXI, mas a versão ao meio da revista atualizada diz que o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Eu, quando leio este versículo, me lembra ainda dos meus tempos de adolescência, na igreja batista Monte das Oliveiras, quando nós vimos a irmã Gonzaga que é corista aqui no coral da PIB e ela cantava um cântico muito simples, pequeno, mas que era provérbio 17 e 22. Um coração alegre é um bom remédio. Eu não vou cantar com o pastor Gilvão como ele cantou na última vez, eu vi, ele tem voz e eu não sei cantar. Irmão França Alício, meu tormento seminário foi música, minha grande tribulação. Mas o versículo, o cântico era um coração alegre é um bom remédio, mas o espírito triste seca os ossos. Seca os ossos. O desânimo abate, o desânimo te leva a olhar para baixo, não te deixe olhar para cima. Salmo 38 versículo 6 diz, estou cabisbaixo, muito abatido, ando o dia todo a lamentar. O dia todo a lamentar. Essa é a situação do povo em Jerusalém neste momento, irmãos, por volta do ano 520, 15 anos de Cristo quando o povo voltou da Babilônia. Lamento, tristeza, os mais velhos que saíram novos vão relembrar o passado e vão lamentar e muitas vezes fazemos isso. Quando estamos desanimados, olhamos para o passado e dizemos, que tempo bom. Hoje não é mais a mesma coisa. O desânimo, meus irmãos, abate o coração, tira o nosso vigor, nos deixa cabisbaixo, olhando para baixo, não nos deixa ver o agir de Deus. O desânimo não é bom, tanto que é ruim que o próprio Deus enviou um profeta para fazer isso e o primeiro foi a Geu. Depois teve um outro profeta na mesma época que foi o profeta Zacarias. Falaram ao povo para que se animassem reconstruísse o templo. Essa era a missão do profeta Geu. Interessante algumas pessoas achando que Deus só acha o intelecto que o servir a Deus é a questão de conhecer a Deus e não é apenas isso. Devemos ter entendimento ao Senhor, prestar a Ele um culto racional, como diz lá Romanos capítulo 12, mas temos comunhão íntima com Deus e essa comunhão é espiritual. E quem tem comunhão com Deus vive na plenitude de alegria como diz o salmista. Por isso o desânimo é algo terrível, é algo ruim. Mas diante da situação Deus provoca através do profeta uma reação no meio do povo. Eu acho interessante meus irmãos que Deus não fala apenas assim bora, levanta, cuida. há uma reação nisso tudo. Deus não estala o dedo como no passe de mágica para que o povo oh, e agora estou animado, não sei se você se lembra quando era criança, eu vou diga que é a minha idade, quando eu assistia um desenho animado que é aquele marinheiro com cachimbo do lado e ele estava fraco e ele abria uma lata e ele comia espinafre e aquilo dava força. Eu cresci irmão Almi pensando que espinafre era algo gostoso. E aí interessante algumas pessoas irmão Maurício irmão que me acompanha pela internet pelo youtube pelo facebook algumas pessoas acham que Deus vai dar algo para você que você vai comer então fica forte revigorado renovado pronto para a luta para a batalha mas não é bem assim a reação de Deus foi provocar ao povo um revigoramento espiritual meus irmãos servia a Deus não apenas uma disposição intelectual mas principalmente espiritual a missão de Deus é atingir o homem por completo não apenas a sua mente Deus que atingiu o homem o seu corpo na sua alma e no seu espírito Deus Deus chamou o profeta Agel para provocar e despertar uma reação em todo o povo e aconteceu da seguinte forma continue com a sua bíblia aberta olha só o versículo 12 meus irmãos versículo 12 lá diz que todo o povo incluindo Zorobabel que era o governador da época Josué que era o sumo sacerdote e todo o povo eles atenderam a voz de Deus atenderam a voz de Deus e para entendermos melhor esse entendimento ou atendimento a voz de Deus o termo no hebraico é chamar e chamar é escutar e essa palavra para o povo judeu é uma palavra forte está em Deuteronômio capítulo 6 versículo 4 ouve Israel escuta Israel o Senhor teu Deus é o único Senhor e eles sabiam dessa palavra eles conheciam chamar aqui meus irmãos é ouvir escute a voz de Deus e o povo e as autoridades passaram a ouvir a voz de Deus mas sabe o que fica subentendido é que parece que o povo estava ouvindo outras vozes vozes de pessimismo de desânimo talvez vozes que diziam assim nós estamos abandonados fomos deixados a própria sorte Deus não sabe então passaram então passaram a atender a voz de Deus a ouvir a voz de Deus irmãos eu tenho deixado de ouvir muitas vozes em se tratando de comunicação no nosso país no passado na época do vestibular hoje é Enem uma das prerrogativas para que você se desse bem você tinha que assistir o jornal e naquela época o jornal principal era o nacional da TV Globo você tinha que assistir para que você tivesse atualizado e fazer uma boa redação hoje eu não assisto mais não apenas o jornal da Globo ou de qualquer outra emissora eu só ouço voz de medo de pavor mentiras reportagens provocadas por interesse eu não preciso disso para viver eu só preciso ouvir a voz de Deus eu só preciso alimentar pela palavra de Deus o próprio Cristo já disse que nós não viveremos só de pão mas de toda palavra que sai da boca do Senhor o povo daquela época estava ouvindo outras vozes então passaram a ouvir a voz de Deus passaram a ouvir a voz do Senhor seu Deus o Criador o Deus de Israel não foi apenas a liderança mas todo o povo passou a ouvir a voz de Deus a atender a voz do Senhor seu Deus sabe teve aquele puxão de orelha às vezes precisamos disso nas nossas vidas para passar a ouvir a voz de Deus e precisamos de ouvir a voz do inimigo outro ponto interessante que Deus usou o profeta para provocar esse revigoramento espiritual ainda está no versículo 12 no final do versículo na minha versão diz e o povo temeu diante do Senhor povo temeu todos temeram a Deus eu acho estranho isso não é irmão Josias como é que o povo que voltou do cativeiro foi libertado por voz divina como foi profetizado por Isaías por Jeremias e tantos profetas o povo voltou e o povo não tinha temor a Deus como é que o cativeiro serviu para corrigir para purificar Israel da idolatria o povo ainda não temia a Deus é porque havia outras vozes meus irmãos de desânimo no meio do povo o povo estava olhando para si mesmo e não estava mais acreditando nas promessas de Deus o povo já estava questionando as promessas de Deus para o povo para Israel eles olharam somente o lado ruim da situação olharam só para confusão olharam só para desgraça passaram a se questionar peraí mas não somos o Deus o povo de Deus nós somos Israel o povo escolhido de Deus não há um povo como nós nós somos filhos de Abraão e há uma promessa de herdar essa terra como nós que somos filhos de Deus estamos agora em O Pobre como é que nós que somos filhos do Deus dos céus o Deus eterno El Elion El Shaddai e estamos nessa situação de pó e tristeza então passaram a olhar para as promessas de Deus e questionaram as promessas de Deus então fizeram a comparação mas nós aprendemos pela Torá pela lei que Moisés ensinou aos nossos antepassados que eles foram libertos do Egito por mão forte e braço forte de Deus e como hoje estamos aqui como é que o Deus da Babilônia como é que Marduk da Babilônia é maior do que o Deus Israel e destruiu a casa de Deus era este questionamento que havia no povo meus irmãos estes questionamentos onde se avaliam o agir de Deus achando que Deus não está agindo leva o povo a não mais temer a Deus leva o povo a não mais temer a Deus o povo estava questionando as promessas de Deus neste mesmo período aqui não surge Esdras quando Agel começa a pregar alguns anos depois vem Esdras para restaurar o culto em Israel em Jerusalém e acredita-se que foi Esdras quem escreveu os dois livros de crônicas e se você já teve a oportunidade de ler esses dois livros você vai ver que neste livro está um clima um ambiente de restauração de renovação porque Esdras foi conduzido pelo Espírito Santo a reanimar o povo e dizer olha Deus não falhou o Deus da Babilônia dos caldeus não é maior que o nosso Deus pelo contrário as promessas de Deus não falham elas se cumpriram cabalmente Deus falou para você Jerusalém e Israel que se não se desviasse aos maus caminhos o castigo viria e como não houve um arrependimento o castigo veio a promessa se cumpriu e então através de túnicas o autor diz mas não é o fim não acabou levante-se temos que cumprir ainda a missão de Deus para que venha o Messias o Salvador de todo o mundo diante da palavra do profeta meus irmãos o povo passou a temer a Deus a entender que nada está fora do controle de Deus que tudo converge para que a vontade dele que é santa boa e perfeita e agradável seja cumprida o professor já falou que a palavra de Deus não volta vazia ela cumpre o que ele determinou para ser feito o povo passou a temer a Deus novamente e finalmente meus irmãos vem a palavra chave a palavra principal para o revigoramento do povo eu não sei se você sente o ânimo quando você lê essa passagem no versículo 13 mas eu fiquei impactado Deus falando assim ao povo Ageu capítulo 1 versículo 13 diz assim então Ageu o enviado do Senhor falou ao povo segundo a mensagem do Senhor dizendo eu sou convosco diz o Senhor eu sou convosco o profeta estava falando ao povo em nome de Deus a palavra era de Deus para reanimar o povo e Deus estava falando povo eu estou com você Israel eu não abandonei você eu sou o teu Deus eu sou o Deus que te formou a partir de Abraão eu sou o Deus que te libertou do Egito com mão forte e poderosa eu sou o teu Deus que te sustentou pelo deserto Israel eu sou o teu Deus que te proveu perdão no deserto Israel eu sou o Deus que te deu a terra de Canaã Israel eu sou o Deus que te formou e que te sustenta eu sou o Deus que disciplinou e te redimou agora eu sou convosco essa é a palavra de Deus para o povo e então meus irmãos diante dessa palavra sabe o que aconteceu o versículo 14 então diz o Senhor despertou o Espírito de Zorobabel de Josué e de todo o povo e ele então deixaram o desânimo deixaram o esmorecimento deixaram a tristeza sentir o coração flamejando novamente pela palavra dos Deus dele e se dispuseram a reconstruir o templo a situação era de tristeza Deus mudou a situação meus irmãos mas o povo teve que ouvir a voz de Deus novamente o povo teve que temer a Deus novamente para que Deus falasse eu sou convosco eu sou convosco e o povo despertou para a obra de Deus meus irmãos nós precisamos sim de uma renovação espiritual precisamos de um revigoramento espiritual nós vemos tantas conversas que reclamam porque não se pode mais sair não se pode mais ao shopping não se pode mais suagar uma bola não se pode fazer o que se fazia antes e a única preocupação é aquilo que eu deixei de fazer e não há uma preocupação de revigoramento espiritual nós vivemos irmãos no tempo do medo medo provocado pelo inimigo medo provocado por pessoas com más intenções medo medo em tudo medo este é o momento que nós vivemos medo de contrair o vírus medo de não ter atendimento medo de um médico de um posto de saúde porque foi decretado que não se usasse outra medicação somente aquilo e que ele te passasse para casa somente de pirona em um remédio contra problema intestinal medo de você não resistir esse é o tempo que nós vivemos mas quero falar uma coisa para você nessa noite Deus não mudou Deus de aproximadamente dois mil e quinhentos anos atrás na época do profeta Geu em que reanimou o povo e disse eu sou contigo é o mesmo Deus hoje que cuida das nossas vidas Deus não muda meus irmãos Tiago capítulo primeiro versículo 17 diz toda a boadade vem todo o dom perfeito vem do alto e desce do pai das luzes em quem não há mudança nem sombra de variação Deus não muda ele continua sendo Deus os séculos se passam os anos voam e Deus continua sendo Deus e nada foge do controle de suas mãos por isso meu irmão e minha irmã não desanime está com medo busque a Deus faça como os homens fizeram como todo o povo fez volte a ouvir a voz de Deus ouça a palavra de Deus e tema unicamente a Deus não tema o mal a doença os homens tema apenas a Deus porque é o criador de todas as coisas não devemos temer quem possa nos fazer mal ao corpo e não ao espírito porque não tem essa capacidade nenhum diabo tem poder sobre sua vida meu irmão 1 João capítulo 5 vai dizer que aquele que é de Deus o maligno não lhe toca busque a Deus meus irmãos Deus não muda ele continua sendo Deus e devemos buscar a Deus e sobre o buscar a Deus com intensidade o profeta Jeremias no capítulo 29 versículo 3 diz vós me buscareis e me encontrareis quando me buscardes de todo o coração o profeta Isaías ainda fala no capítulo 55 versículo 6 sobre buscar a Deus buscai o Senhor enquanto se pode achar invocai enquanto está perto busque a Deus busque a Deus Davi relatando a Deus confessando o seu pecado no Salmo 51 versículo 17 diz sacrifício aceitável para Deus é o Espírito quebrantado ó Deus tu não desprezerás o coração quebrantado e arrependido busque a Deus meu irmão minha irmã busque a palavra de Deus não leve o seu coração para o medo para o desânio se o irmão ou irmã está sentindo abatido é momento de revigorar espiritualmente e Deus está pronto para lhe ouvir tem um Salmo que eu acho bem interessante e com uma profundidade relacional enorme é o Salmo 40 versículo 1 que diz lá que o salmista buscou a Deus e Deus ouviu a sua voz e se inclinou para ouvir sabe quando o salmista fala que Deus se inclinou para ouvir no Salmo 40 é como uma criança é como uma criança e eu lembro da minha filha mais velha a Vanessa que está assistindo neste momento pelo Youtube ela muito pequena falando comigo e claro como um homem que nós somos pais não damos atenção ela simplesmente me puxou pai estou falando com o Senhor depois que ela me puxou irmão José foi que eu olhei para ela e vi aquela criatura pequena querendo falar comigo mas no caso aqui do Salmo não é o salmista que chama a Deus assim pai pai me ouve escuta é o próprio Deus que se inclina imagine coloque na sua mente o Deus eterno o Criador de todas as coisas se inclinando para ouvir a voz de uma criatura somente Deus faz isso uma criatura um pó um barro um pecador Deus se inclinando para ouvir a voz e a súplica de um pecador Deus lhe ouve busque a Deus de todo o coração busque a Deus atenda a voz de Deus deixe as outras vozes passar coloque o seu coração no temor a Deus que é o mais importante Salomão já na sua velhice e tinha que encontrar todos os pazeres da vida tudo o que podia preencher o ser humano e descobrir que o ser vazio é vaidade ele chegou a conclusão na sua vida Eclesiastes capítulo 12 versículo 13 Salomão vai dizer de tudo que você tem dito a suma é teme a Deus teme a Deus e guarda os seus mandamentos pois este é o dever de todo homem tema a Deus coloque o seu coração em Deus e busque a Deus e ouça a Deus falando com você eu sou contigo Deus Deus não te abandonou Ele não te abandonou Ele não abandona um filho que o busca de todo o coração mas se você observou bem a palavra do profeta Isaías 55 quando ele fala que devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar e devemos invocá-lo enquanto ele está perto busca a Deus não perca tempo e finalmente meus irmãos hoje nesses dias de trevas que vivemos de incertezas na minha concepção meus irmãos que nos acompanham eu achava que julho estaremos todos juntos aqui já estaremos na igreja e quem prega aqui e ver bancos vazios não se sente bem não se sente bem a minha ideia em julho nós chegarmos aqui passou Gilvão abraçando os irmãos sabendo aquele tapa nas costas aquele pulo eu imaginava voltando pulando de alegria como o judeu fazia na festa tabernáculos mas não voltou porque nós não sabemos como é o amanhã nós não sabemos mas mesmo que nós não sabemos nós temos um Deus que conhece o amanhã eu não preciso conhecer o amanhã eu sei que Deus conhece o amanhã porque tu está na mão dele então coloque seu coração em Deus e se você está triste desanimado sem forças ouça a voz de Jesus nosso mestre que diz no evangelho de Mateus capítulo 28 capítulo 11 perdão capítulo 11 versículos 28 a 30 que diz vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e achareis descanso para a vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve hoje Jesus te chama para entregar a ele o seu desânimo o seu fardo o seu medo a sua tristeza sinta o revigoramento de Deus em sua vida e em seu coração busque a palavra de Deus alimente-se da palavra de Deus eu faço um desafio a você leia a Bíblia todos os dias durante uma semana e veja o resultado dela em sua vida e sabe porque ela produz resultados? porque a palavra de Deus é viva e eficaz e é mais penetrando que a espada de dois gumes que penetra na alma penetra juntas em medulas e divide as intenções do pensamento leia a palavra de Deus e busque a Deus de todo o coração Deus não rejeita quem o busca Deus está de mão estendida para lhe atender Jesus te chama a colocar o seu fardo nele a entregar o seu medo a ele sinta o agir de Deus em sua vida sinta a ação do Espírito Santo em seu coração que Deus em Cristo lhe abençoe em nome de Jesus